Você está analisando bem as suas etapas? Você sabe quais são as suas etapas de vendas? Elas são poucas e boas e bem claras. Existem passagens por cada etapa que você fala assim, puta, eu sei perfeitamente o que eu tenho que fazer em cada etapa, eu sei onde é que está cada vendedor meu. Você consegue analisar todos os indicadores do seu funil de vendas? Você sabe qual é o seu ticket médio? Você sabe quantos negócios você perde por mês? Você sabe quantas oportunidades você precisa ter na boca do funil para fechar um negócio? Você sabe exatamente qual é a sua taxa de conversão de oportunidades que você tem lá em cima versus negócios fechados lá embaixo? Você sabe qual é a taxa de conversão de cada etapa que você passa? Mas para que eu preciso saber tudo isso? Porque se você analisar o seu hemograma das vendas, você vai saber se você não está com colesterol meu amigo, você vai saber se você não está com problemas de plaquetas etc, se você não tem hepatite. E isso é muito importante porque quando você se previne, você começa o mês sabendo que você vai bater sua merda.